Hoje, uma receita de tabule diferente, muito mais nutritiva. Thaís, tudo bem? Tudo bem, Sônia e você? Também, muito feliz, porque a Humana abriu a sua nona unidade aqui em Campo Grande. Você já tem em Bauru? Sim, em Bauru, Ribeirão Preto, Marília, Prudente, Campinas. Foi um excelente presente para nós ter vocês aqui. Que bom, para nós também é um prazer estar aqui. Obrigada. Thaís viaja todo esse Brasil dando receitas nutritivas com produtos realmente de primeira qualidade da Humana. E esse tabule usa quinoa. Isso. Quem nunca ouviu falar o que é quinoa? Isso, quinoa é um cereal, é um cereal boliviano, extremamente nutritivo, rico em proteína vegetal, inclusive para vegetarianos que querem substituir a carne animal pelo tabule. É uma ótima opção, por ter esses benefícios da proteína, que são ricas em aminoácidos essenciais. Você também me disse que o trigo pra quibe, ele tem glúten, é isso? Isso. E tem pessoas que não suportam o organismo? Que não podem, que tem doença celíaca, né? A doença celíaca tem uma intolerância e o paciente tem que se ingerir alguma coisa com glúten, tem sintomas aí gravíssimos, né? Então é uma opção para esses pacientes. Não tem glúten. Não tem glúten. Então é excepcional também para essas pessoas. Bom, agora nós vamos chamar os ingredientes. Uma xícara de chá de quinoa em grãos. Três pepinos japoneses médios picados. Quatro tomates médios sem semente picados. Cem gramas de azeitonas verdes picadas. Cem gramas de uva passas. Meio maço de cheiro verde picado. Sal a gosto. Azeite a gosto. Hortelã opcional. Thaís, agora nós vamos ao modo de fazer, que é bem fácil. É, é bem simples. Então é por isso que é uma receita prática para o final do ano. Tanto trabalho que a gente já tem, né? Verdade. Então nós vamos começar colocando o tomate. Tomate picadinho. É só realmente misturar os ingredientes e temperar. Ele é bastante prática e nutritiva. Agora nós vamos pegar o pepino. De preferência sempre o japonês, porque ele não tem tanta água, né? Mas é uma boa dica o pepino japonês, então não tem água. É, ele tem água, mas na verdade é uma quantidade pequena, né? Eu digo assim, que não solta na receita. Então não deixa aquela receita muito molhada. Então é uma receita mais sequinha. Vamos mexer um pouquinho, né? Para ir já misturando os ingredientes. Olha, já fica colorido, já fica bonito. Azeitona. Pode ser verde, pode ser preta. Isso também depende muito do... Da pessoa, né? Do gosto, da família. Também misturamos bem. Todos os ingredientes bastante nutritivos. Ova passa. Dá um colorido bonito. As quantidades também dependem. Às vezes a família, né? Não gosta tanto da uva passa, coloca um pouquinho menos. Mas fica bem gostoso com ela. E agora o ingrediente, a estrela da receita, né? Que é a quinoa. Tá? A quinoa que já está cozida. É bom lembrar que essa quinoa, ela é em grãos. Que nós também temos a quinoa em flocos. Que pode ser utilizada em iogurte, em salada de fruta. Que lembra uma aveia. Essa quinoa em grãos, que eu tenho que cozinhá-la. Deixar esfriar e aí acrescentar na nossa receita. É importante dizer isso, porque como tem várias apresentações, né? Então, essa aqui é a quinoa em grãos. Ela é durinha, um grãozinho mesmo. Agora, aqui tem uma xícara de chá. Vocês viram que após cozida, com quatro xícaras de chá de água, ela praticamente dobrou, né? Dobrou, ela cresce. Cresce bem, rende bastante. Não demora pra cozinhar. E ela pode ser incluída em outras receitas, em várias receitas. Ela pode ser cozida com arroz, também enriquecendo o arroz. Ela é muito versátil, nutritiva e muito versátil. Ó, então olha que linda que está ficando. Um colorido, muito bonito. Então, e a gente vai agora temperar. A questão do sal, do azeite, também é muito pessoal, né? É uma boa quantidade, aqui rende bastante. Claro que eu, como nutricionista, tenho que falar que o sal é com moderação, né? Não podemos exagerar no sal por causa da pressão, da retenção de líquidos. Então, vamos moderar. Bom, aí o azeite, que dá um sabor todo especial, né? Deixa a receita aí, é, é, muito saborosa. O azeite é uma gordura, lembrando que é uma gordura de boa qualidade. Então, eu posso utilizar um azeite extra virgem. Bom, e tem a salsinha, que também é opcional, mas eu acho que fica bastante gostoso. Enquanto a Thaís mexe, eu quero lembrar você que esta receita pode ser enviada no seu e-mail. Basta você nos enviar o e-mail solicitando no cenariofeminino, arroba, hotmail.com. E vai estar no YouTube, barra, cenário feminino. Sônia, só para reforçar a questão do benefício da quinoa, é, até para as pessoas que realizam, fazem atividade física, academia, pelo perfil, né, proteico, também é muito interessante, pós-atividade física, né? A quinoa em flocos, para adicionar uma fruta no iogurte. Então, ela é extremamente intuitiva e saborosa, tá? E bastante versátil, criança, adulto, praticante de atividade física, idosos. Ela tem bastante ferro, então ela é realmente um ingrediente muito versátil. Eu vou passar para você o endereço da Humana Alimentar. É super central, é na rua Pedro Celestino, 1957. E o telefone é 3211-8500. Tá certo? Tá certo, isso mesmo. Vá até lá, você vai ter uma equipe perfeita para te atender, né? Sim. Em todos os produtos. E eu quero te agradecer muito, eu vou degustar, é lógico, né? Mas enquanto isso, continue com a gente. Um beijo, querida. Um beijo, obrigada. Obrigada. Antes de encerrar o programa, eu quero falar com você, empresário. Que sabe muito bem que a propaganda é a alma do negócio. Por isso, eu indico o Guia Cidade. Além da lista impressa, você será mencionado nas ligações, quando as pessoas ligarem para pedir endereços e telefones. É uma lista muito acessada. Guia Cidade sempre é um bom negócio. E até domingo que vem. Eu espero você um bom fim de semana e um grande beijo. E até domingo que vem.